e fala galera que eu falo que hoje não vai jogar free fight novo já peço para você deixar seu like se inscrever no canal para dar uma força aí de boa é uma força aí caso você não goste do vídeo deixa os likes aí pode falar então eu tô sem eu acho que hoje vou jogar ranqueada com squad aleatório é sim jogar ranqueado squad aleatório bora então vou postar esse vídeo seis e meia bora em uma conta eu tô conseguindo subir para cima 2 e a outra eu tô de mão vou jogar na conta de mão eu quero descer para de mão de novo tem um novo modo aqui acho que a gente sabe vou pegar essa recompensa aqui trocar aqui tem um token tem outro modo aqui ó que é atirando e pipocando vamos vamos focar eu vou jogar uma ranqueada aqui esse quad aleatório rapaz eu vou chamar só um cara aqui vou chamar só um cara aqui quem aceitar é dele e aí e aí o dão e aí e aí e aí e aí o e aí o e aí o Ossssssssss, esse cara sai, velho. Vou chamar de novo esse cara aqui. Não quero sair também. Estou tão ruim assim? É, não, é doido, é doido, é doido. Então, vambora. Sabe esse aqui, ó? Relaxa Só pra relaxar Vai começar já Vamos ver quem vai entrar como é Fala galera baixada Com tranquilidade não quebrada Se eu não lhe dá licença E aí galera baixada Se eu não lhe dá licença Se tu não lhe dá licença Se eu não lhe dá licença Se eu não lhe dá licença A minha mãe deixa A minha mãe deixa Se eu não lhe dá licença Se eu não lhe dá licença Se eu não lhe dá licença Essa casa é minha e nem vem Então escolhe Se eu não lhe dá licença Se eu não lhe dá licença Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Cune de AR Cune sangue AR E... Nossa Pegou, pegou Não sei se eu fico com a escala ou... Grossa Não fica de Grossa mesmo Fica de Grossa Esse... Brando... Por aqui que eu não procurei ainda Bipode Não sei não Opa! Cadê? Dá bem P40 Opa! Tá bem louco Deixa eu ficar aqui logo mano Enxergar Enxergar isso pra cima Vai, vai, sai, sai Deixa eu ficar até lá Deixa eu ficar até lá E eu já tô ruxa sem dor Matei 3 já Matei 3 já, tá de boa Nossa Nossa, morri velho O cara é pro play O cara é pro play esse daí Com os copos Morri Curti Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa Calma, não atira ainda Calma, calma, corre, socorre Não, calma Não, calma, não atira ainda Não atira ainda, não atira ainda, não atira ainda Foge daí, foge daí Foge daí Isso, vai pra longe, vai pra longe, foge Você tem gelo Cê tem gelo? Pai, coitado Socorre Corre 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 com o tia na casa da tia, corre-se por na casa da vó É É Vai, cuidado Parabéns aí, velho Tô temperando essa casinha aí Pega essa pena ouvinte aí Olha o nome do gato dele? Linda Encantado? E aí? E aí? Alguma coisa? Pega esse carro e sai lá em cima Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai... Obrigado. Vai, vai. Nossa. Mas sim. Tá bom, tá bom, ótimo. E gol de São Paulo, ó. Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiu. Deixa o like, eu gostei. Deixa o like, eu gostei. É nóis. Deixa o like, se inscreva. É nóis. Valeu, falou até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu fui.